Bom dia, hoje vamos falar um pouco daquilo que é o texto dramático. Já sabemos as características do texto lírico, sabemos as características do texto narrativo e hoje vamos falar um pouco das características do texto dramático. O texto dramático é obra de um dramaturgo, é que escreve a peça de teatro. E a peça de teatro, nós podemos lê-la na sua versão escrita, obviamente, primeiro, mas ela só ganha vida e é destinada, no fundo, a ser vista e ouvida pelos espectadores numa sala de teatro. Ou seja, quando é levada a uma cena e quando as personagens encarnam aquelas que estão na peça que foi escrita pelo dramaturgo, aí sim nós estamos a falar de teatro. Vamos falar aqui da ação. A ação é nada mais, nada menos, de que os acontecimentos que vão desenrolar-se ao longo da peça e que carecem da atuação das personagens. As personagens, perante um determinado problema, que geram determinado conflito, vão tentar resolver esse conflito e vão atuar de X maneira até conseguirem a resolução desse conflito. A bem ou a mal. Portanto, como diz aqui, é a linha de acontecimentos que se desenrolam através dos diálogos e dos comportamentos das personagens e que constituem, no fundo, o enredo da peça. A nível da estrutura, há aqui duas coisas que temos que ter em conta, que é a estrutura interna e a estrutura externa, tal como no texto narrativo, mas aqui com a diferença de que na estrutura interna temos o momento da exposição, temos depois o conflito e temos então o desenlace. Na exposição, obviamente, temos a apresentação das personagens, do problema e da situação inicial que elas vivem e depois vem então os acontecimentos que vêm perturbar aquela paz instituída. O desenlace é então a conclusão da ação dramática. Atenção agora à estrutura externa. A peça de teatro divide-se em atos, cenas e também em quadros, mas vamos apenas falar dos atos e das cenas. Não se divide em capítulos. Não se divide como europeia, como os luzíadas, quando estudámos os luzíadas, em cantos. Não, aqui a peça de teatro tem atos. Um grande ato, ato 1, ato 2, ato 3º, se quisermos, e corresponde aqui ao cair ou abrir do pano. Como diz aqui, é a grande divisão do texto dramático, corresponde à mudança de cenário que nós vemos quando o pano fecha e quando o pano depois abre já com outro cenário instituído. A cena é uma divisão dentro do ato e que se marca pela entrada ou saída de personagens. Cada vez que uma personagem sai, cada vez que uma personagem entra, temos uma nova cena. Assim podemos ter, por exemplo, ato 1º, cena 1, ato 1º, cena 3, cena 4, por aí fora, ou então ato 2º, cena 1, ato 3º, cena 4. Consoante, nós já vamos adiante na leitura ou na visualização da peça. Reparem que eu disse isto. A peça de teatro é obra de um dramaturgo e só ganha realmente vida quando é vista e ouvida por espectadores numa sala de teatro. Hoje ficamos por aqui. Há muito a dizer acerca da peça de teatro, nomeadamente personagens, nomeadamente dos adereços. Tudo isso virá num próximo vídeo. Boas leituras e bom dia. E aí E aí